Aí galera, estamos perto da eleição. Temos três motivos para votar no Evaldo Lima 65789. O primeiro deles é a educação. O Evaldo representa a comissão na Câmara e luta por uma educação de qualidade junto com a categoria. O segundo deles é a cultura. O Evaldo, como ex-secretário, viabilizou vários equipamentos na cultura de fortalecência. E o terceiro deles, e muito importante também, é a questão da mobilidade urbana. O Evaldo foi o relator do Bicicletar e de outros projetos que facilitam e facilitaram a mobilidade urbana em Fortaleza. Então, estamos juntos. 65789, professor Evaldo Lima. Valeu!